Marcos Aurélio vai agora pra cobrança, o Marcos Aurélio correu, levantou pra banca do gol, mas não sobrou pra Sandro Deu pênalti, 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 e acabou marcando penalidade máxima a favor do Ceará e aplicando o cartão no Tony Zagueiro, camisa 3 Pênalti, portanto Tá legal, William Batoré tem a chance de empatar o jogo aqui pra equipe alvinegra Tem que fazer, William, não pode perder, Batoré Artilheiro que artilheiro não pode perder pênalti William Batoré toma a posição, vai fazer a cobrança pra equipe alvinegra Torcida alvinegra na expectativa do gol do Ceará Vamos ir pra juntos, galera Abençoa aí, meu Deus, a perna direita do William Batoré Vai pra fazer a cobrança, vai autorizar o Adriano Vargas, que é o árbitro William bateu no meio do gol, entrou E aí, senhora Gol É do Alvinegro, o mais famoso do Nordeste Brasileiro William bateu firme no meio do gol, sem chances pro goleiro Renato Fazendo explodir a torcida alvinegra Ao som da 3, pra minha alegria, pra nossa alegria, torcida alvinegra Tá decretado o empate, valeu Luiz Guilherme Valeu, a cobrança e não quis conversa não, William Bateu forte no meio do gol E não deu para o goleiro Renato Tá aí o William assanhando e deixando a torcida alvinegra na maior felicidade E mudando o placar agora Que enxadar Tem um Ceará Também tem um William de pênalti